Boas palavras para um bom dia. Estamos percorrendo esse roteiro de alguns dias sobre mulheres nas religiões, divindades femininas, o feminino na espiritualidade, e hoje vou falar de uma figura budista. Como todos sabem, no budismo, a ideia de que todos nós, todos os seres humanos, tem uma natureza búdica, porque Buda não é um nome. O personagem que é chamado de Buda é o Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, que abandonou todas as suas riquezas, o seu palácio, para buscar a libertação. E, tendo-se iluminado, se tornou Buda. Então Buda é um título concedido a quem se ilumina. Então é o iluminado, o liberto. Então, para o budismo, todos nós podemos nos tornar Budas. Nós somos Budas em potencial. E existe, porém, em algumas tradições budistas, uma figura muito interessante, que é difícil de dizer, chama-se Bodhisattva, que é uma figura que já se iluminou, porém não vai se integrar no nirvana, que é o estado de absoluta paz, de ausência total de desejos. Anda! O nirvana é o êxtase, né? É a iluminação final. Por quê? Porque ainda se compadece das pessoas que estão nesse mundo, presas ao sofrimento. Então ficam para ajudar, por compaixão, os seres viventes. Só que, interessante que existem algumas figuras, que são chamadas de Bodhisattvas, femininas. E eu vou contar aqui para vocês uma história bem interessante, que é de uma Bodhisattva, Guan Yin, da tradição chinesa. Quem conta essa história é, aliás, uma pessoa que estudou comigo na USP, hoje ela é professora também da Faculdade de Letras da USP, da área de chinês, e ela fez escrever um artigo muito interessante comparando essa figura de Guan Yin com Maria de Nazaré. Vejam só o que ela fala. Bodhisattva Guan Yin foi consagrada universalmente nas diversas correntes budistas, como principal figura da devoção. Não é necessariamente uma deusa, porque guarda traços humanos. Por exemplo, conta-se na tradição popular que ela foi uma princesa na antiga Índia. Era a mais bela e piedosa entre todas. Não gostava de vestidos luxuosos, nem de pratos finos feitos com carnes de animais, embora tudo isso lhe fosse oferecido como direito. Alimentava-se de verduras, porque não suportava ver animais sendo mortos. Vestia-se de panos grossos, porque gostava de ser simples, e era a mais piedosa entre as filhas. Mas quando chegou o momento de casar, fugiu do palácio, porque queria buscar o seu caminho e se dedicar ao ascetismo, seguir o exemplo de Buda. Ao ser obrigada pelos seus pais a contrair casamento, ajoelhou-se diante do palácio do rei durante dias e noites, sem nada a comer, passando frio e tomando vento e chuva, apenas recitando o Sutra da Grande Compaixão. E assim, sua fé venceu todas as barreiras. Quando alcançou o Nirvana, não teve desprendimento suficiente para deixar o mundo, porque a sua compaixão era tão forte e infinita, que lhe deu forças para fazer o maior voto que alguém podia desejar realizar. Enquanto houver alma sofredora sobre a face da Terra, não abandonarei esse mundo e ajudarei todos a alcançar a libertação. E assim, ela é oficialmente chamada a grande misericordiosa e grande compassiva Bodhisattva Guan Xi Yin. A propósito, Guan Xi Yin, em chinês, significa literalmente aquela que vê e que ouve o mundo. Ela atende todos os apelos. Por mais desesperadas e perdidas que as pessoas possam estar, ela é incapaz de abandonar quem quer que seja budista ou não. Pois na compreensão budista, todos os homens são de natureza búdica, luz que reflete a si mesmo, pouco importa a que religião pertençam. Ou seja, seres humanos são budas em potencial. Então, essa antiga princesa chinesa, que se tornou essa Bodhisattva, continua, segundo essa tradição budista, a ajudar a humanidade no seu caminho de libertação do sofrimento. Todo mundo sabe que a ideia, o principal objetivo de Buda, do príncipe Siddhartha, era justamente ensinar aos homens a se libertarem do sofrimento, do medo, da morte, de tudo aquilo que nos atormenta neste mundo. E ele ensinou um caminho de desprendimento, de compaixão, de desprendimento do próprio ego, no sentido de atingir esse estado nirvânico. Mas aqueles, muitos dos que atingiram esse estado, não se desprendem totalmente do mundo, como conta essa Bodhisattva, porque ainda tem compaixão e continuam a ajudar a humanidade a se desprender. Então, mais uma vez aí, se configura, então, uma figura feminina que ampara, que ouve, que se compadece, que acolhe e que está aí como um eixo espiritual, uma força espiritual para socorrer a humanidade. Vejam que todas essas figuras, elas têm traços em comum, né? E muito interessante que em diferentes tradições, diferentes culturas, apareçam essas grandes figuras divinas femininas. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.